Sobreposição, usar uma peça sobrepondo a outra. Atemporal, nunca sai de moda, passa nos anos e ela continua sendo usada. Nude, vem da palavra nua, que representam cores que remetam às cores da pele, como por exemplo, tons de bege, de marrom, de rosa. Body, blusa com fechamento entre as pernas, que lembra a modelagem de um maiô e é conhecido por algumas pessoas como colando. Oversize, estilo de roupas maiores e mais largas propositalmente. Monocromático, look inteiro da mesma cor ou com tons bem parecidos. Beachwear, nada mais é que moda praia. Biquíni maior, saída de praia, sunga, bermuda de banho, cana, enfim. Bom, é um estilo com referência a hippie, com tons terrosos, franja, camurça, saias longas, vestidos longos. Buckethead, é um chapéu pequeno com abas curtas, tipo do seu madruga. Tá bem alta. Dress code, maneira certa de se vestir pra determinado ambiente. Andrógeno, faz referência a uma peça feminina que é meio masculinizada ou uma peça masculina meio feminilizada. Peças que combinam com ambos os sexos, na maioria das vezes. High low, misturar algo de grife com algo popular. Ou algo caro com algo barato. Ou alguma peça mais chique com alguma peça mais simples e despojada. Fashionistas, são pessoas que entendem bastante sobre moda, usam tendências e servem de inspiração pra pessoas que também gostam de moda. Shape, quase a mesma coisa que silhueta. É o formato do corpo ou o formato da peça. Street style, looks urbanos do dia a dia, modelagens despojadas. Tie-dye, efeito manchado nas peças que pode ser feito através de amarrações. Jaqueta perfecto, é a famosa jaqueta de couro preta com zíper. Mix, variedades ou misturas dentro de alguma coisa na moda. Exemplo, mix de estampa, mix de tecido. Jeanswear, segmento de peças feitas em jeans. Alfaiataria, peças com tecidos um pouco mais estruturados, mais chiques, mais finos, digamos assim. Candy colors, cores clarinhas, tons pastel. Não se fala tons pastéis. Lembram cores doces, leves de bebê. Destroides, rasgos propositais, desfiados, tecidos desgastados. É visto principalmente em jeans. DIY, do inglês do it yourself, nada mais é que faça você mesmo. Alguma customização, alguma peça do zero em casa mesmo. Hot pants, peças que são bem curtas e com cintura alta. Como por exemplo, shorts, biquínis, calcinhas. Modboard, é um conjunto de imagens que representa um conceito, uma tendência, uma coleção. Auxilia o estilista a decidir cores, texturas, modelagens. Fisicamente, ele pode ser feito com recortes de imagens, retalhos de tecidos, aviamentos ou então digitalmente com fotos e imagens mesmo. Mas ele pode ser usado por qualquer um. Por fotógrafos, por produtores de moda, por mim, por ti. Minimalista, menos é mais. Cores neutras como preto, branco. Modelagens práticas, fáceis de combinar uma com a outra. Já o minimalismo na moda, mas para quem preza por um estilo de vida minimalista, é levado em consideração um consumo consciente, uma moda desacelerada também. Design, é o planejamento num processo criativo. E se tratando de uma peça, é o formato visual que ela tem. A pessoa nunca vai ser um design. A pessoa é um designer. Ele que cria a peça. As pessoas sempre confundem designer com design. Essa é a diferença. Vintage, peças velhas que tenham 10 anos ou mais. Retro, peças novas que remetam a peças velhas que tenham 10 anos ou mais. Diferença de retrô e vintage. O retrô é novo, mas remete o velho. E o vintage é o velho. Mas é uma maneira chique de falar que é velho. Como, por exemplo, uma neta que herda uma bolsa de sua avó. Alta costura. Quando uma marca faz trabalhos manuais numa peça, seguindo critérios técnicos bem rígidos, não é qualquer marca que se enquadra na alta costura. Não é tão simples assim. Geralmente são grandes grifes. Ufa! Olá, gente! Esses eram os dos termos que as minhas seguidoras mais tinham dúvida e me perguntavam. Juntei vários aqui pra trazer pra vocês. Pra ser mais precisa, acho que tem 30. Me diz aí se tem algum que tu achava que era uma coisa e na verdade é outra. Ou então qual que tu já sabia ou qual que tu não tinha nem a mínima ideia do que era e só ouvia falar. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tiverem mais palavras que vocês querem saber, porque ainda tem muito mais termos. Esse aqui é meio que um café com leite, assim, que são os termos mais conhecidos, os termos mais falados, que tem gente que às vezes não sabe o que é, mas se vocês quiserem eu trago uma parte 2 que é um pouco mais técnica, assim. Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Meus beijos. E até o próximo vídeo. Tchau!